Tem muita diferença pra quem joga no PC, pra quem, entendeu? É, sim. Cara, se duvidar no controle, a galera vai ser um absurdo jogando esse jogo. Não precisa ter mira, ele loca, tá ligado? Ih, rola prisão, hein? Essa é a nossa. Fala, polícia. Fala, polícia. Então, vamos então. Olha esse time que lindo. Já alterou o topete pra dar sorte ali. Que isso? Topete gigante. Ei. De novo, ó, outro Ciclope, hein? Vai tomar o Chewbacca. Eita! Gustavo e o Chewbacca. Já tô bolinha, já tô bolinha. Já tô ligado, já vou jogar lá. Ó, eles tão vindo, é isso aí. 3, 2, 1, só vai, só vai, só vai, só vai. Tomei uma, mas acertei também. Hum, eu errei, eu errei, guys. Acertei, já errei nenhuma. Boa, boa. Tomou. Pega a bola prisão. Virou prisão. Já vai lá pra baixo, já. Tchau. Ih, já. Já vai tiltar, já vai tiltar. Já vai embora. Ih, já morreu ele sozinho. Tá volta. Ai, caramba. Vira, vira, vira a bola. Vira a bola, Jafinho. Vira a bola, vira a bola. Olha aí. Ui, caramba. Nossa. Ai, não, não, não. Me jogaram pra... Nossa. Ai. Nossa, mano. Ele tá gostosinho de mirar. Tão falando que no suíte tá bem bom também. Nossa, tô doido pra testar no suíte isso aqui. Tomou, tomou, tomou. Ai, tomei um socão. Caraca, a gente tirou a bola de mim, mané. As colas, as colas, as colas. Ih, me largou. Os três aqui. Alguém vira a bola. Pode aqui, mané. Socorro. Virei. Voltei. Ai, caramba. Vacilei. Peguei mais um. Ui. Dei outra. Tô chegando aí com a bola. Tô chegando aí com a bola bonito. Vacilei. Tô vacilando muito. Dá nele, Pati. Dá nele, dá nele. Dá nele. Ai, coiado. Eu tô tentando. Peguei, 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 peguei. Ah, acertou. Os caras joguem. Tomou, tomou, tomou. Eu tô muito lenta, tô muito lenta. Ai, que raiva. Boa, acertei um. Dei nesse aqui, vambora. Ai, caramba. Ai, me pegou. É, eles estão ligeiros jogando juntinho. Cuidado, cuidado. Vamos juntinho, vamos juntinho. A gente tem que jogar juntinho também, que eles estão ligeiros, não, juntinho. Ai, não, não. Vai, Batof, bora, Batof. Mas é daquele jeito, hein, é daquele jeito. E tem uma bola pisando no meio, hein, mano. Caraca, não dá, não dá não. Ai, meu Deus, vou tomar. Vai, Batof, vai, Batof, vai, Batof. É tão bom medo. Peguei. Vambora. Virou. Ai, ele virou prisão, ele virou prisão, mas ele foi pra longe. Ai, tomei um socão. Rascola. A gente precisa de bola. Vamos pegar a bola, vamos pegar a bola. Vamos virar a bola. Vamos virar a bola. Tem uma aqui, ó, tem uma aqui. Vai. Arrebenta. Foi, 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 foi. Boa, vambora. Vira de novo, vira de novo, Jefinho. Vira de novo, vira de novo. É agora, hein. Por cima, por cima. Eles não vão te ver, vai. Vai comigo, vai. Sertei, sertei. Peguei o amigo dele. Boa, Ratof! Boa, Jefinho! Eu sei que eu que tinha morrido, mas não foi. Mais linda do que isso, mano. Eu nem pegava ali por cima. A Malena... A Malena segurou ele nos três. A Malena segurou nos três. Eu tava com o maior na briga do maluco ali, velho. Porque, tipo, ele tava jogando bola-prisão em mim, aí eu jogava de volta nele. Foi moda do buco que ele tá aí. Agora, prepara, prepara. Foi. Já foi, já foi. Já foi. Ai, caramba. É nele, é nele, é nele. Já levei o Chewbacca. Cuidado, cuidado. É bola-prisão, é bola-prisão. Errei. Acho que eu vou morrer. Bola-prisão, pega um. Vai, não pega um. Ah, não. Uh! Vamos juntinho, vamos juntinho. Tô colando em vocês. Caceta, eu errei os dois, mano. Tchau. Essa merda aí. Joga aí embaixo, só. Ih! Vou, vou, vou. Voa, vou, vou. Pegou, pegou. Vai embaixo, vai embaixo agora. Não, não. Não, não. Dá pra ele escapar. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Uh, build. É isso aí. Ó o menino voando ali, ó. Vai ter live à noite? Vai ter live à noite, rapaz. Relaxa. Ai, caramba, tomei. Ai, tomei a bola-prisão. Ó, foi aí, foi aí. Ah, nossa. Agora tomei, gente. Tô lento. Ó, cuidado. Cuidado, eles estão os dois juntinho aqui. Vira a bolinha, vira a bolinha. Vira a bolinha, vira a bolinha. Vira a bolinha, desafio. Vamos aí. Vai, 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 vai. Vai, virei a bola-prisão. Não, ele vai me jogar pra fora. Ele vai me jogar pra fora. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Hum, mentira. Mentira. Vou jogar pra cima. Bola, Leandro. Ai, caceta. Cuidado, cuidado, eles viraram, eles viraram. Cuidado. Boa. Socorro. Aí, Pati, essa bola veio de longe. Ah, não, 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 não. Nossa, toma. Tô chegando, tô chegando. Porra, tomei. Eles viraram, chás. Tomou. Então vem. Você quer vir? Você quer vir? Você vem. Tu não aguenta comigo, não. Levei mais um. Tu não aguenta comigo, não. Esse já foi, já foi. Vai, vai. Vambora. Já foi. 8x7, cuidado. Vamos lá, Malena. Vamos lá, Malena, Rato. Como é que faz pra ele vir? Ai, ele abrata. Ah, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Ah, o que foi isso? 8x8, time, cuidado. Ah, não. Puta merda. 98x9, 98x9. Vamos, ele acaba. Meu Deus. Ah, meu Deus. Eles estão atrás de mim, como? Ele está emocionante, mano. Esse jogo é emoção atrás de mim. Ah, é. Tudo bem, tudo bem. Mano, esse jogo é emoção atrás de emoção. Emoção, Jardim. É pesado, velho. Então vamos então. É a última, hein. Bora. Vocês têm que jogar mais juntos. Jogar mais juntos os três. É. E eles têm um ou outro ali que às vezes faz a diferença, né? Interrogação, exclamação, castelo. Mano, detrás da parede. Me lança daqui, me lança daqui. Pode me lançar. Vai. Ai, cacete. Eu tomei. Peguei, já peguei. Um já foi, um já foi. Tomou, tomou. Nossa, o cara foi muito malandro. Ah, me lasquei. Tomou de novo, Jefinho. Boa. Boa. Foi lá pra baixo, isso. Foi, foi, foi. Vambora, vambora. Boa, boa, boa. Companho pro Atif, companho pro Atif, companho pro Atif. Dá uma lentinha. Hum, pegou lentinha, hein. Vira a bola. Ui. Vira a bola pro Atif. Jogou e vira a bola. Já virei, já virei antes. Vai. Cuidado com a bola, precisão. Vai. Ah. Eu te joguei antes, eu te joguei antes, né? Ah, ele. Não, não, deu de boa. Tranquilo, tranquilo. Voltamos. Três, três. Ai, vacilei. Junta, junta nós, junta nós. Mas, mano, se tivesse dado certinho o timing ia ser tudo. Ó, tá vindo, tá vindo bomba, tá vindo bomba. Afasta, afasta, afasta. Vai pra Atif. Bolinho, bolinho, bomba. Bolinho, bolinho, bomba. Bolinho, 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 bolinho. Joguei a bola polícia nele. Pegou, pegou. Vai. Tchau. Peguei mais um, boa. Joguei um fora. Cuidado. Mano, cadê as bolas? Aqui. Ai. Caceta. Fiz merda. Fiz merda, família. Fiz merda, família. Fiz merda, família. Fiz merda, tranquilo. Ah, eu enri o dash, velho. Recorre, recorre, recorre. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, não. Essa errada de dash foi triste. Sozinho, mano. O cara que vai cair. Caiu, caiu, caiu. Mais um posto pra nós. Boa, boa. Boa, bola. Tomou. Ai, caramba. Tomei também. Ai, caramba. Que su... Re, 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 re a mira. Fiz a bola, Zé Filho. Já foi, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Tirei. Ah, que mentira. Me joga, me joga, me joga. Me joga, filho. Boa, Zé Filho. Boa, caralho. Boa, time. É, caralho. É, aspa, aí, ó. Vamos jogando. Neto, os seus cansados. Os seus cansados. Estão cansados. Aí o Chubaco, o Gustavo e o Leste no seu que. Ratão monstro. Olá. Vai me ver? O Jeffinho, o Jeffinho. O Jeffinho monstro. O Betão deu sorte. O Jeffinho. Obrigado.